Ah, ele é músico também, é surfeja também Você já é músico? Músico? Opa! Aqui, ó Opa! Surfeja Eu na viola e no violão, né? Ô, velho O trem vai ficar bom hoje Viola e violão Não, mas isso é no surfeja Surfeja? Dá pra surfejar também Oi, ó Porque nós Se eu me der sopro Sopro Tanto nós Tá tocando e tá surfejando Isso, é A escala Ovo, ele Conhece o senhor Sabe que o senhor é o vovô do Brasil Conhecido pra todo lado Falou assim, ó Meu maior prazer, na próxima vez Que vocês virem aqui Você já me avisa Que o vovô Anésio vai cantar comigo Lá na frente, lá, ó É, ó Legal Vai surfejar, lá, né? Surfejar É, isso aí Isso aí Ganhou o dia, ele É, mas São